Em outubro, o Brasil exportou quase 19 bilhões de dólares. As importações superaram a casa dos 13 bilhões e meio de dólares e com isso o saldo comercial fechou o mês em 5,2 bilhões de dólares. O aumento dessa exportação é motivado por diversos fatores. O crescimento das quantidades exportadas de 7,3%, o crescimento dos preços dos principais produtos exportados e essas quantidades foram motivadas pelo aumento da safra agrícola, que causou um grande crescimento da exportação de produtos como soja, milho. Temos crescimento também de exportação de celulose, de açúcar. As commodities minerais têm apresentado também um desempenho bastante positivo com o crescimento de exportação de petróleo por conta do aumento da produção nacional. Em outubro, houve um aumento geral nas exportações no país. O Brasil exportou 30 bilhões de dólares a mais se comparado ao mesmo período do ano passado. As importações também subiram no acumulado do ano, 9% se comparado a 2016, o que reflete, segundo o governo, uma melhora na economia e na atividade industrial do país. Os destaques do mês de outubro nas exportações foram a soja, o minério de ferro, o petróleo e os automóveis. Só nesse mês, a venda de veículos para outros países subiu mais de 27% se comparado a 2016, o que representa um aumento de mais de 52% no acumulado do ano. Os dados de automóveis são importantes, é um setor que tem uma cadeia longa, ou seja, envolve muitos outros setores, tem a questão de borracha, tem a questão de metalurgia, tudo isso fornece para o setor de automóveis. Na medida que o setor de automóveis cresça, todos esses setores também são afetados. Então, é um dado importante que tem mostrado essa recuperação dos veículos automotores, que está puxando o restante de muitos outros setores da economia.